A cerimônia em estilo tradicional recebeu amigos e familiares do casal. A troca de alianças selou a felicidade de Jaimor e Neri diante dos convidados. Eles vivem juntos há mais de cinco anos. E um dos grandes sonhos do casal era o de registrar esse momento. Há quatro anos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não era reconhecido no Brasil. Por isso, o casal pensou até mesmo em ir para a Argentina realizar a cerimônia. Porém, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união civil entre homossexuais, assegurando a eles os mesmos direitos dos casais heterossexuais. A Constituição nos deu essa oportunidade, né? A gente decidiu e hoje já estamos casados. Jaimor e Neri casaram-se oficialmente no dia 14 de fevereiro, durante as festividades de carnaval. Jaimor ainda conta emocionado que além do sentimento que um tem pelo outro, ambos agora também carregam os mesmos sobrenomes. O casamento no civil para os dois vai além do registro no papel. Para eles, o que falta agora para a família estar completa é um filho. Então a gente pensou, aí eu fui sair atrás dos tâmites, o que seria melhor, primeiro, aí eles disseram que seria bom a gente casar, a gente casou, e hoje sim, já com o casamento em mão, legalizado, agora o nosso último sonho é adotar uma criança, que já está quase se realizando. Foi amor à primeira vista, revela Jaimor. Porém, ele acreditava que a relação pudesse não dar certo. Tudo por causa da diferença de idade entre os dois, quase 18 anos. Ele trabalhava numa pizzaria, eu fui nessa pizzaria com um amigo meu, e chegou lá, na hora que a gente se olhou, vamos dizer assim, trocamos os olhares e como se fosse amor à primeira vista que surgiu. Jaimor já foi vereador em Tubarão. Atualmente ele trabalha como auxiliar de enfermagem. Janeri é pizzaiolo, o casal sempre foi respeitado. Agora, após o casamento, eles acreditam que as pessoas os veem com outros olhos, principalmente a família e os amigos. Por ser uma comunidade pequena e eu trabalhar na mesma comunidade, eu achei a princípio que iria enfrentar uma barreira, mas não. Foi assim, aceito, houve um respeito, e até hoje está havendo esse respeito muito grande. O pedido de habilitação do casamento homoafetivo é o mesmo que a solicitação ao casamento entre heterossexuais. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a habilitação, a celebração e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois também, tudo isso corroborando com o Código Civil Brasileiro, que determina quais são os documentos legais que precisam ser exigidos para o casamento civil. O custo de um casamento no cartório é em torno de R$ 250,00. E os casais podem efetuar a cerimônia no próprio local, que conta com um espaço reservado para a celebração do juiz de paz. É um espaço reservado, é um espaço que as pessoas sentem-se mais acolhidas, mais confortáveis, e está à disposição das pessoas que queiram vir casar. Nós temos essa nossa sala, o nosso espaço especial para o casamento civil. Santa Catarina é o quarto estado brasileiro que mais realizou casamentos homoafetivos. No ano de 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça determinou que os cartórios realizassem a união civil entre pessoas do mesmo sexo, foram realizados 207 casamentos no estado. Em Tubarão, em 2014, foram realizadas duas uniões, as duas entre mulheres. E agora, com o casamento de Jaimouro e Neri, o primeiro entre homens na Cidade Azul, sobe para três o número de casamentos homoafetivos na cidade. E agora não é só alegria e a gente viver cada vez mais um para o outro. Música Música